É o Playboy, carta menos bebê É mais um AEM, Cleitinho Paz, escama bebê Saí de abril e lima e fui parar em São Martins Resgatei Cleitinho Paz pra nós queimar o fim Magulho doido, eu fui parado no vulcão Bota as caras da larico, nós tá de peça na mão Bota as caras da larico, nós tá de peça na mão Bota as caras da larico, nós tá de peça na mão A espiranha me ama daquele jeito Bota a pistola, voa o telas, joga o cintão no chão Bota a pistola, voa o telas, joga o cintão no chão Aquele briga é uma recola sustentou na luta e tudo Arrevesse essa xereca, no meu pau garota 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 Eu boto a pistola, vou a vela e jogo o mundão Eu boto a pistola, vou a vela e jogo o mundão Rik no beat, o mais durado de esse fim DJ William, né? Fola meu DJ! Escanta, bebê! Saí de abril e lima e fui parar em São Martins Resgatei Cleitinho, paz, pra nós queimar o fim Bagulho, bagulho doido, eu fui parar no meu vulcão Bota as caras, talarico, nós tá de peça na mão Bota as caras, talarico, nós tá de peça na mão Bandido não é band-aid, o crime não é Fala nos talarico, no chinelo que eu sei As piranha me amar, daquele jeito Eu boto a pistola, vou ao dela e jogo o mundão no chão Boto a pistola, vou ao dela e jogo o mundão no chão Aquele briga é uma rebola, sujeitona, não se muda Arrevesse essa xereca do meu pau garota 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 Bota a pistola, vou ao dela e jogo o mundão Bota a pistola, vou ao dela e jogo o mundão Rick no beat, o mais bravo de esse fim Inscreva-se, canal DJ Willian, a mídia do momento